Agora ninguém mais segura o Navarro, que agora o Navarro tem um iPhone 25, paguei 100 mil reais. Hoje eu vou te passar três dicas pra que você perca o medo de fotografar, pra que você perca a vergonha, pra que você perca essa insegurança que te consome e te bloqueia e faz com que você fique aí com medo de postar suas fotos. Vamos pro vídeo, tchau! Salve, salve família, como é que vocês estão? Eu sou Fernando Navarro, essa aqui é a moreninha, pra onde que eu vá, ela está junto. A primeira dica é, conheça o seu equipamento. Gente, pelo amor de Deus, por que você tem medo de expor as suas fotos, de postar as suas fotos? De chegar na pessoa e falar, ó, é o seguinte, eu sou fotógrafo, eu sou fotógrafa e este é o meu trabalho, vale. Paga 100, paga 200, paga mil. Você não tem essa segurança. Um dos primeiros motivos é você não conhece o teu equipamento. Você acha que você precisa de um equipamento mais novo, de uma câmera profissional, de um celular mais novo, de um iPhone, seja lá o que for, e você acaba colocando a culpa no aparelho. Então é importante que você entenda do seu equipamento. Você tira e extraia o máximo que você puder do seu equipamento. É a mesma coisa que se você fosse hoje, do nada, pegar um carro de Fórmula 1 pra pilotar, cara, você vai se cagar todo, você vai se borrar, por que? Você não sabe, tem tantos botões naquele volante, você não sabe mexer, você não sabe a hora certa de frear, a hora certa de acelerar, o quanto acelerar, o quanto frear. Então é importante que você conheça de como funciona a máquina, como funciona o motor daquela máquina, como que funciona cada botãozinho no volante, como que você extrai o máximo do limite do carro, pra que você possa tirar proveito, pra que você possa dizer, caraca, eu manjo de tudo isso aqui. Eu não tenho medo mais de pilotar. Eu sei que chegando ali vai ter uma curva pra esquerda, e eu sei que a hora que eu tenho que frear, é depois a hora que eu tenho que acelerar na saída, no retorno. Cara, a mesma coisa com a câmera fotográfica. É a mesma coisa com o celular. Se você fotografa com o celular, se você fotografa com câmera fotográfica, seja lá o que for, cara, é a mesma coisa. Você precisa entender do seu equipamento. Você precisa entender pra que serve um megapixel. Você precisa entender... Pera aí. Ai. Às vezes cansa meu braço. Você precisa entender do megapixel. Você precisa entender que o megapixel... Não é tão relevante assim se você vai só postar foto no Instagram, por exemplo. Você precisa entender que o megapixel... Meu Deus! É sério que eu só preciso de dois megapixels pra postar uma foto no story do Instagram? É sério que eu preciso só de três megapixels pra postar uma foto no feed do Instagram? Esse é o básico que você precisa saber do seu equipamento, do que vai na fotografia em si. E aí quando você se libertar disso, é o primeiro passo que você dá pra que você perca esse medo. Pra que você ache que você precise de um celular mais novo toda hora. Ah, meu Deus! Nossa, agora veio o iPhone 13, agora o iPhone 14, 15. Agora sim que eu vou fazer foto boa. Agora sim! Agora ninguém mais segura o Navarro. Que agora o Navarro tem um iPhone 25. Paguei 100 mil reais. E aí você vai lá, pega o celular mais novo e faz foto bosta. Não adianta de nada. Aí você chega num dia nublado que nem esse e você não sabe que o dia nublado é uma das melhores luzes pra fotografar. Você não sabe que num dia nublado você pode muito bem depois ir lá no Apple Lightroom e mexer na exposição um pouco mais... Preciso, um pouco mais preciso. Que você pode deixar a temperatura um pouco mais quente. Que vai parecer que tinha sol num dia nublado. Num dia nublado, né? Então, cara, você precisa entender o mínimo do seu equipamento pra você não ficar botando culpa no seu equipamento. Então o primeiro motivo é, meu Deus do céu! Abandone esse karma que achar que o telefone vai fazer foto boa por você. Não vai fazer foto boa por você, cara. Quem faz foto boa é você. Então se teu celular tem câmera, você pagou 500 reais, você faz foto boa, melhor do que profissional que tem câmera fotográfica. Só precisa saber que câmera fotográfica, quem faz uma foto boa, quem é o poder por cima disso, por dentro disso, é o fotógrafo. Não é o equipamento. Não caia nessa lábia das empresas, pelo amor de Deus. Vem pra cá. Vem. Agora tô procurando aqui um lugar pra deixar o celular, que eu não trouxe o meu tripé. Acho que eu vou deixar aqui. Pronto, já apoiei o celular, já tá melhor. Meu dedinho aqui tá destroncado, tá voltando ao normal. Um mês com o dedo destroncado. Eu ainda não sei o que eu faço. Olha a diferença de um osso pro outro. Olha isso. Olha isso. Aqui, ó. Jesus amado. Então é o seguinte, ó. O segundo motivo pelo qual você tem muita vergonha é porque você não entende das regras de fotografia. Você não entende de composição fotográfica. Você não entende das técnicas infalíveis que você tem que colocar em prática pra que você se sinta muito mais confiante e totalmente empoderado. E fala, caraca, eu vou pra cima, cara. Eu sei de regras de fotografia. Eu manjo de luz. Eu manjo de um monte de coisa. Então deixa pra mim. Aí é o seguinte. Técnica infalível é o que vai fazer com que você consiga as suas fotos atraentes. Com que você consiga as suas fotos impactantes de verdade. Com que faz com que as pessoas olhem pra você e falem, caraca, velho. Parabéns pelas suas fotos aqui. Você fez com o celular. É sério mesmo? Você fez com uma 18-55? Sério mesmo? Meu Deus. É isso. Técnica de fotografia. Você precisa entender da técnica de fotografia. O quanto de sal que você vai colocar no teu arroz. O quanto de água que você vai colocar no teu arroz. Cara, o quanto de tempo que você vai colocar pra ferver o teu arroz. Você precisa entender das técnicas de fotografia. Assim como você precisa entender de algumas técnicas. Pra fazer uma cozinha, uma boa panela. Uma cozinha, não. Pra você fazer uma boa comida. É simples assim. Então se você tem algum medo de postar a sua foto, entenda. Você faz foto de qualquer jeito. Ah, tanto faz. Você faz foto de qualquer jeito. As pessoas não estão nem aí pra você, cara. Porque você fez de qualquer jeito. Você ainda está dependente do equipamento. E se você entender do equipamento. Entender da técnica de fotografia. Uma coisa vai começar ali a outra. Não adianta você também saber de fotografia. Saber do equipamento. Se você ainda tiver uma vergonha aí dentro. Que é o terceiro motivo que eu vou falar daqui a pouco. Não adianta. Então vamos lá. Mais uma vez. Técnica de fotografia. Existem dezenas de centenas de dicas que eu poderia passar pra você aqui. Pra você ser mais criativo. Pra que você tenha menos vergonha de postar as suas fotos. Se eu dividir essa tela aqui. Na regra dos terços, cara. Regra dos terços. Estou olhando pra lá. A regra dos terços. São quatro linhas. Dividindo a tela. Em nove retângulos. Isso aqui é uma técnica de fotografia. Estou exatamente aqui. Eu estando aqui também. Eu estou também bem em cima da linha. Acho que estou bem em cima. Aqui. Regra de fotografia. Regra dos terços. Se eu colocar a bolinha aqui em cima. Ela está numa intersecção da regra dos terços. Aqui. Onde eu estou aqui. Olhando pra bolinha. Eu estou numa outra intersecção da regra dos terços. E a bolinha está aqui. Daqui até aqui. Cria uma linha diagonal imaginária. Então a fotografia é voltada pra linhas. Regra. Formas geométricas. Que vão mexer aqui com o seu sistema límbico. O cérebro vai dizer. Caraca. Essa foto ela está harmônica. Porque eu estou vendo coisas que o ser humano tem o costume de olhar e de achar bonito. Então por exemplo. Outra coisa importante. Uma ideia só pra você entender. Vai. Existe um negócio chamado destaque visual. Destaque visual é onde o olhar do ser humano vai olhar pra uma foto e vai dizer. Caraca. É aqui que está chamando a atenção. Então se você quer destaque pro Navarro aqui. Tá. Eu estou aqui em primeiro plano. Tem um ponto lá no fundo que está mais claro do que eu. Sei lá. Tem mais luz. Está mais iluminado. É aquele ponto lá atrás que vai chamar a atenção primeiro. É o ponto mais iluminado lá atrás que vai chamar a atenção. Por quê? É o ponto mais claro da imagem. O olhar, o olho tende a olhar pro ponto mais claro da imagem. Então não adianta nada. Eu me colocar na regras dos seres aqui. Se o ponto mais claro estiver lá na PQP. Não vai adiantar nada, cara. Eu não vou chamar tanta atenção. O que vai chamar essa atenção é o negócio que está lá no fundo. Destaque visual. Isso aqui é muito importante. Então, cara. São milhares e dezenas realmente de regras. Nem sei quantas que tem. É muita coisa, cara. No DCF ensina uma porrada de coisa. Então você precisa entender de técnica de fotografia, tá? Pra você perder essa timidez. Cara, mais seguro. Você entende de equipamento. Você entende de composição fotográfica. Você entende de regra de fotografia. Porra, velho. O negócio está começando a ficar interessante. Como é que você vai ter vergonha de mostrar as suas fotos? Você sabendo que você tem o domínio do teu equipamento. O domínio das regras. Que você sabe que aquela regra vai mexer com a pessoa. A pessoa vai estar rolando o feed ali. Ela não vai fazer assim na tua foto. Ela vai dizer, caraca, gostei da sua foto. Às vezes, uma foto chama a atenção e você nem sabe por que que é. Já acontece com as pessoas. Cara, essa foto está bonita. Mas se você parar pra analisar, ela vai dizer, por que essa foto está bonita? Não sei. Não sei por quê. Regras de fotografia. No cinema existe um diretor de fotografia específico pra isso. E mesmo que seja só pra vídeo, né? Que não seja foto. Eles criam... Eles criam movimento. Dentro das técnicas de fotografia. Olha só. Linhas. Iluminação. Elementos da cena. Tudo isso é composição fotográfica. Ei. Você vai ter ameaçado? Fica só atrás de mim. Pronto. Você está avançando um pouquinho mais pra você largar essa timidez. A terceira coisa com que faça com que você tenha medo, insegurança, timidez pra fotografar, pra mostrar, bater no peito e dizer que você é fotógrafo, que você é fotógrafa, talvez seja uma das coisas que não tem a ver com fotografia, mas que mais mexam com as pessoas. Isso faz com que as pessoas também tenham medo de botar a cara. E assim como eu, que tem pessoas aqui que estão me olhando lá no fundo, me vejo esticulando aqui, falando um monte de coisa. Eles não me conhecem e, cara, isso mexe com você e isso pode influenciar na sua carreira da fotografia. Tá bom? Então, se você quer fazer dinheiro com fotografia, quer começar com o celular, que sim, você pode fazer muita grana com fotografia de celular. Hoje em dia, meu Deus do céu, cara. Então é o seguinte, se você tem medo de ir pra rua fotografar, de, sei lá, de chegar num parque ali e apontar a câmera pro céu e dizer, meu Deus, tem alguém me olhando aqui, meu Deus do céu, desfaixa, desfaixa pra fazer essa foto aqui. Você quer fazer a foto da fachada numa loja, ou você tem, sei lá, alguma coisa, você tem vergonha de se mostrar pras pessoas. Meu Deus do céu, cara. Pensa no seguinte, se liga, as pessoas não estão nem aí pra você, cara. Se você tem vergonha de fotografar, de rolar na rua, subir numa árvore e falar, eu sou fotógrafo aqui, de meter a cara e tocar o louco, é porque você acha ainda que você é melhor do que as outras pessoas. Eu vou dizer uma coisa pra você, você não é melhor do que as outras pessoas. Você não é melhor do que ninguém. Por que você acha que as pessoas vão estar olhando pra você e vão estar preocupadas com você, cara? Você tem um rei na barriga que acha que as pessoas estão um pouco se lixando pra você. Ninguém tá nem aí pra você, velho. Rola no chão, você não tá fazendo mal pra ninguém. Rola no chão, dá risada. Fala alto, respeite os limites e tudo mais. Mas as pessoas não estão nem aí pra você, ninguém quer nem saber da sua vida. Você acha que as pessoas vão olhar pra você e vão dizer, olha lá, o cara tá fotografando. Olha lá, o cara tá fotografando, gente do céu. Que coisa feia. Moço, fotografar que feio, fotografar o machado da loja aí, fotografando. Meu, que absurdo, gente. As pessoas não vão fazer isso. E se fizerem, e se fizerem, que se esfola-se. Você tá entendendo? Elas vão pensar em você ali 10 segundos, 20 segundos. E depois elas vão seguir a vida delas, elas vão pensar nos boletos delas. Elas vão pensar na vida que elas têm. Elas não estão nem aí pra você. F***, o Navarro, f***, o que ele pensa, f***, o que ele tá fazendo, cara. Você não é melhor do que ninguém. Bota isso na sua cabeça. Se você se imaginar jogando no chão ali pra deitar pra fazer uma foto. E achar que as pessoas vão estar preocupadas com você, cara. Você não é melhor do que ninguém. Você tem medo de achar que as pessoas vão dizer pra você assim, Ah, o Navarro não é perfeito. Não. Pra você, as pessoas têm que acharem que você é perfeito. Meu Deus. Ai, o que vão achar de mim se eu fizer tal coisa errada? Logo eu, o Navarro, que sou tão perfeitão. Ah, larga a mão, cara. Larga a mão, mina. Você tá doido. Você não é melhor que ninguém, não. Vai lá, erra. Mostra pras pessoas que você é uma pessoa imperfeita, que você é um cara imperfeito. Entendeu? E daí, cara? Ninguém tá nem aí pra você. Se você colocar essas três coisas em prática, começar a entender disso aqui, sua vida, não só a vida fotográfica, mas a sua vida pessoal vai melhorar um monte. Tá? Eu já me joguei na frente da rua. Vocês viram o último vídeo aqui, ó? Tem um card aqui em cima aqui pra você clicar. Eu tava no parque, não tava falando tão alto que nem eu tava, porque talvez se eu falasse um pouco mais alto, seria uma falta de respeito também. Mas, enfim, é outra questão. Mas a sua vida vai melhorar. Pensa nisso aí. E, ó, que se dane os outros. Importante a sua fotografia. Dinheiro no seu bolso. Família feliz. Filho feliz. Pai contente. Namorada contente. Marido contente. Esposa contente. E fazer o que você gosta. A hora que você quer. Do jeito que você quiser. E isso a fotografia pode te proporcionar. Assim como proporcionou pra mim. Uma grande liberdade. Vamos pra cima. Espero que você tenha curtido. Senta o dedo nesse like. E comenta aqui que eu quero saber qual é a sua cidade. O que você achou desse vídeo. Lembrando, vai lá. Me segue também no Instagram, rede social, TikTok e tudo mais. Se inscreve nesse canal. E vamos pra cima. E se liga. Quarta-feira que vem tem mais vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri